Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sasuke Vingador e seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou me trazendo aqui pra vocês, rapaziada, mais um episódio da nossa série de quais são os ninjas mais fortes do Naruto Online, beleza? Se você já estiver gostando do vídeo, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativar o sininho pra não perder os vídeos novos, beleza rapaziada? No primeiro link aí da descrição vai estar o link do meu Discord. Se você quer trocar alguma ideia comigo ou tirar qualquer dúvida, é só colar comigo lá que eu respondo todos vocês. E também na descrição do meu vídeo, família, vai estar o linkzinho, né mano? Se vocês quiserem aproveitar aqui, rapaziada, 30 dias grátis, né mano? Aqui na Amazon Prime e poder assistir filmes, séries e escutar aquela música super suave, né mano? Totalmente de graça aí na sua casa. Eu vou deixar o link na descrição, beleza família? Essa novidade que é muito legal, né mano? Que a Amazon eu trouxe aí pros seus clientes. Então não perca tempo, rapaziada. Vai lá, mano, cadastra lá, beleza? 30 dias grátis, mano. Eu garanto aqui pra vocês, né mano? Que não vão se arrepender, beleza? O link vai estar aí na descrição. Sobe família? E bom, família, agora vamos sem enrolação, né mano? Já se acomoda aí no seu sofá, já prepare seu soquinho de maracujá e bora pro vídeo, família. E bom, família, no vídeo de hoje eu venho trazendo aqui pra vocês, né mano? Mais um episódio aqui, rapaziada, da nossa série, né mano? De quais são as duplas mais fortes do Naruto. Quem não assistiu, né mano? Os outros episódios passados, eu vou deixar aí no card acima, beleza? Todos os episódios que a gente fez. E agora no episódio de hoje, rapaziada, eu trouxe uma duplinha, né mano? Que vocês estão ligados aqui no anime, eles foram absurdos demais, né mano? Eles não puderam lutar junto, tá ligado? Mas foram eternos rivais. Mas se eles fossem aqui, mano, lutassem juntos, acho que não tinha pra ninguém, né rapaziada? Que são a arrecarnação do Filhos do Rico do Senin, né mano? Que vocês estão ligados aí, rapaziada? Que é o Hashirama Edo, né mano? E também o Madarão, né rapaziada? Dois ninjas absurdos que vocês estão ligados aí, tem bastante dano, né rapaziada? E vê se eles vão arregaçar os inimigos, né família? E a compizinha que eu trouxe com ele, família, foi mais ou menos assim, né mano? É o Hashirama Edo em primeiro movimento, Karim Taka em segundo, Olho das Chamas em terceiro e Madara Fundador em quarto, né mano? Compizinha aí diferenciada, né rapaziada? Agora eu vou mostrar aqui pra vocês, mano, qual os talentos da comp, né? Na esoterica eu coloco aqui Presão Celestial, beleza rapaziada? Pra gente tirar a imunidade e a status negativa aí da rapaziada, da Kushina, também do Minatueza Esses ninjas que tem imunidade e a status a gente vai retirar, beleza? Eu coloco aqui baixinho de fogo, né mano? Pra dar chamas na rapaziada e também dar um daninho em área Aí a perseguição aqui, rapaziada, é a Flor de Fênix Aí a primeira passiva aqui, rapaziada, eu coloco aqui que é junto da reflexão, né mano? Pra gente não receber status negativo, né mano? E o rapaziada não controlar tanto o nosso Madara quanto o nosso Hashirama, né mano? A gente vai dar aí mais uma proteção extra E a última passiva aqui, eu coloquei aqui Visão do Inferno, né mano? Que a cada rodada, antes da sua ação, o ninjutsu dos seus inimigos vai diminuir em 8%, né rapaziada? Isso aqui é bastante roubado, mano A gente só vai se destacar, né? E o ninjutsu do nosso inimigo só vai diminuir, né mano? Isso é bem roubado mesmo Aí a primeira invocação aqui, eu coloquei o Shiba, né mano? Pra proteger aqui o Hashiraldo A invocação padrão aqui é a baleiazinha, né mano? A lesma E a cartinha que eu coloquei aqui, eu tentei pra aumentar o crit da rapaziada, beleza família? Essa daqui é a compzinha, né mano? Dos talentos também Vamos aí encontrar os nossos primeiros adversários E aí testar que essa dupla se vai arregaçar ou não, né família? Então vamos lá E bom, família, já encontramos aqui o nosso primeiro adversário, né mano? O cara tá usando aqui Kakuzo Online Primeiro movimento Garakage em segundo Olho das Chamas em terceiro E Kona Kimono em último, né família? O cara aqui tentou controlar, beleza O cara tá desesperado, né família? O cara tá desesperado, mano Eu vou controlar aqui esse Kakuzo Online, né mano? Conseguimos controlar, beleza Depois a gente vai conseguir ali, né mano? Na próxima rodada, curar, né rapaziada? Aí vocês vão ver, mano O dano aqui que a gente vai dar aqui nesse Kakuzo Online Por enquanto tá a Mech, né mano? Por enquanto tá a Mech Olha o que eu solto aqui o bachinho de fogo, beleza Vamos aguardar aqui a próxima rodada, rapaziada É foda essa passada dessa Kona, né mano? Que é bichê dar bastante hits mesmo Agora a gente vai aguardar aqui, rapaziada Vamos dar o bait, né mano? Ih, o cara tá... Ainda tá controlado, hein rapaziada Agora tá nice, mano Olha, conseguimos aqui dar um murrão, beleza Ó bom, todo chakra dele, ó Agora ele tá fudido, família Vamos dar veneno, né mano? Dá lentidão aqui com a Karen Taka Olha o dano que a gente deu nessa compizinha, família Você é louco, hein? Tem bastante dano mesmo Então eu tô mais usando, ó 2.100 de crítica, família O cara tá todo de chamas aí Veneno, todo cagado, né mano? Olha o tanto de dano que a gente já deu nele, velho Você é louco, hein? Que compizinha é essa, hein rapaziada? A dupla, vocês estão ligados, mano? Vai arregaçar mesmo seus inimigos, né mano? Os caras não querem nem saber, né mano? Muito do top mesmo Olha o tanto de status que a gente deu, mano Nessa compra Você é louco, hein mano? Vamos ver aqui na próxima rodada Vixe, o olho da chama já caiu, hein? O cara tá com lentidão Onde vai bater ali, ó A Chiraldo Ainda bom que ele tá com lentidão, né família? Aí vai ser muito bom aí pra gente Ó, caramba A gente não deu status de chama, né mano? Aí é sacanagem, família Aí ele protegiu ali com escudinho Aí ele foi lá no madarão, né mano? Caraca Olha o tanto de chacra que ele puxou, velho Tá com 100 de chacra, hein mano? Tomara que não dê aquela gritadinha Ainda bem Caraca Luta tá para ele, hein família Agora a Karim curou, né mano? Agora vai dar a passada dela Aí é foda Ih, família Agora o que a gente vai fazer, mano? Não tem que dar o bait, tá ligado? Vamos dar o bait aqui, família Só tá aqui, ó Trau Boa, só tem aqui o madarão Tem lentidão aqui nele, hein? Vou controlar aqui, ó Calma, meu consagrado Calma, mano Tá muito agoniado aí, menor Controlamos ele aqui Mais chama E já é GG, né família? Vai ser GG aí O cacuzão já caiu A espada daqui do madarão Vou até deixar no alto, mano Pra ficar super suave Tá ligado, família? E o cara recuou, rapaziada GG, mano Vocês estão vendo aí Que a compizinha é brabíssima, né mano? Conseguimos derrotar ele Só nos status, né rapaziada? Isso foi muito bom mesmo, mano Vocês estão vendo aí Que a dupla vai arregaçar mesmo, rapaziada Os inimigos, né mano? E vamos lá, rapaziada Sem enrolação Vamos aqui encontrar Nosso próximo adversário, né mano? Tô bora lá Que bom, família Já encontramos aqui Nosso próximo adversário, né mano? O cara tá usando aqui Izuno em primeiro movimento É X Sui em segundo Lâmina das Trevas em terceiro E Madara fundador Em último movimento, né mano? Nós já conseguimos aqui, ó É roubar o chakra dele, né mano? Eu falo no controle Aí tá me tirando, né velho? Ó, vou dar aqui, ó Veneno e lentidão Por enquanto tá mais, sim, família Ó, Karim Takakuru pra gente, né velho? Agora vou ter que esperar aqui, rapaziada Deixa eu ver quem... Ah, quem tá tomando status aqui Que é o Madarão, né velho? Tem que controlar o X Sui Ó, vou parar ali, rapaziada No Madarão, mano Aqui na próxima rodada Vocês estão ligados, né velho? Ó, a gente vai fazer assim, família Vamos soltar aqui, mano A Isotérica no X Sui, tá ligado? Ah, ele ia atacar primeiro, né velho? Ó o dano que ele deu, rapaziada Deu bastante dano, né velho? Aí o cara tá na Disney, rapaziada Tá na Disney, mano Ó, vamos dar aqui Interrupção Tirar o planozinho dele, hein? Isso, rapaziada Boa, mano O cara bateu, suave Agora tem que fazer aqui Esse X Sui e pular, mano Pra eu soltar aqui o Madarão Tá ligado, família? Porque se não assistir isso Na próxima rodada Vai dar um trabalhinho pra gente, né velho? Que ele vai soltar lá no Hacheiraldo Vamos lá, Madarão Solta espadada, meu consagrado A Karen curando, família Caramba, essa copinha é muito broken, né mano? Top demais Ó, diminuímos aqui, ó Em 8% O Nijutsu dele Só tô esperando que meu Madarão Falei Boa, o Madarão aqui, ó Deu a lapada Aí vamos tomar aqui o Suzano Olha o dano Troll Não deu crítico, né mano? Aí é troll E o cara recuou Família GG, mano Vocês tão vendo aí, rapaziada? Que tacando a esotérica certinho, mano E controlando a rapaziada A compizinha dos inimigos Vão sendo toda dizimada, né mano? Muito top mesmo E vamos lá, rapaziada Sem enrolação, mano Hoje eu tô no pick, né? E vamos aqui encontrar Nosso próximo adversário, né mano? Então bora lá E bom, família Já encontramos aqui Nosso próximo adversário, né mano? O cara tá usando aqui Cuxina despertada Em primeiro movimento Garakage em segundo Olho das Chamas em terceiro E Agraído em último, né mano? Beleza O cara controlou ali, né mano? Olho das Chamas Mas a Karin Taka vai tirar, né rapaziada? Até deixar aqui no alto, né mano? Ó, já tiramos ali o chakra dele Beleza Ó o combozinho, família Como é que vai, mano? Top demais, né velho? Ó, vamos controlar lá Esse Olho das Chamas dele, né mano? Pra não vir com gracinha Ó Usamos aqui mais chamas nele também Ficou tão nice, hein rapaziada? Ó o críticozinho Como é que vai? Daquele jeito, né mano? Ele ataca primeiro, né rapaziada? Agora a gente vai ter que esperar, né mano? Aí na próxima rodada Eu vou usar aqui o O Racheira Maedo Lá na Cuxina Tá ligado? Pra gente matar logo ela Porque a bichinha é chatinha pra caramba, né velho? Ó o cara soltou aqui, ó Trau Foi lá no Olho das Chamas, né? Ele quer porque Quer matar aqui o Olho das Chamas Ele vai conseguir, né mano? Ó, já soltei aqui já O Racheira Lá na Cuxina, né velho? A gente tem que matar ela Logo, mano Olha o críticozinho, beleza Vamos soltar aqui também O Suzano Tu mandaram Trau Agora a Cuxina foi de beijo, hein? Nossa, 2100 de crítico, mano Foi de beijo a Cuxina, rapaziada Aí sim, mano Depois que a gente ia matar a Cuxina Agora tá nice, hein? Ó o Chamas também já foi de beijo Nossa, que compizinha é essa, hein família? Essa dupla vai arregaçar seus inimigos, mano Muito broke mesmo, né mano? Os caras são muito absurdos E é isso aí, rapaziada A Cuxina é brabíssima, né? E vamos aqui encontrar Nosso último adversário, né mano? Então bora lá E bom, família Já encontramos aqui Nosso último adversário, né mano? O cara tá usando aqui Naruto Mendinga Primeiro movimento Kizami Bagri Despertado em segundo Zetsu Despertado em terceiro E lembra das trevas em último, né mano? Ó, conseguimos aqui Da lentidão e também Veneno, né mano? Vai ser foda esses Zetsu, né família? Cês tão ligado aí, mano? Esse ninja aqui é chatão, moleque Olha, isso Conseguimos controlar, rapaziada Caraca, agora foi broken, mano Agora foi broken, mano Por enquanto tá meca, hein? Ó, vou controlar aqui Esse Kizami Bagri, velho Porque o bicho aqui é Pra ficar usando o plano dele Isso é muito chato, tá ligado? Ó, deixa ver o que o cara vai fazer Será que ele vai puxar aqui Mais chakra, mano? Ou será que ele vai É, ele vai puxar mais chakra, né? Beleza Na próxima rodada Eu vou aqui nesse Ronin, família Pra gente matar ele logo De uma vez, né, velho? Ih, rapaziada Cadê meu chakra, mano? Caraca O que que esse Kizami fez, mano? Tirou nosso chakra, família? Ou foi tá bugado o jogo? Aí é sacanagem, hein? Nossa, rapaziada O jogo bugou, mano Aí vocês viram aí Que o jogo foi bugado, rapaziada Rapaziada Cê é louco, hein, mano Agora o Hashirado vai vir com um putaça aqui nesse Naruto Ronin Toma aqui as mil mãos verdadeiras aqui no teu rabo Isso, boa, rapaziada Agora vamos soltar aqui, mano O Madarão Cara, qual que compizinha gostosinha é essa, família? Destruir Naruto, Mindigo, Kizami Bagri E também o Zetsu Despertado, rapaziada Cê é louco, hein, mano? Olha, eu tô dizendo, mano Que Hashirame e Madara Pode vir aí Ninja Despertado Ninja Meta da Kekê E o Caramba 4, mano Mas não aguenta, rapaziada Essa dupla aqui, velho É a melhor do anime que tem, na minha opinião, né, velho? Além de eles serem bastantes amigos, né? Mas eles também são bastante poderosos, mano E vocês tão ligados aí, ó? Dizimamos aqui nossos inimigos, né, mano? Gostei demais E esse foi o vídeo de hoje, rapaziada Se você gostou, mano Já vai deixando seu like Se inscrevendo no canal Ativar o sininho Para não perder os próximos vídeos Beleza, família? E no primeiro link aí da descrição Vai estar o link do meu Discord Se você quer trocar alguma ideia comigo Ou tirar qualquer dúvida É só falar comigo lá Que eu respondo todos vocês Também na descrição do meu vídeo, família Vai estar o linkzinho, né, mano? Para vocês aproveitar aqui, rapaziada Esses 30 dias grátis, né, mano? Do Amazon Prime, né? E poder assistir aí filmes, séries e músicas Totalmente de graça aí na sua casa, né, mano? Então aproveita, família Vai lá, mano No link da descrição, né, mano? Já faz seu cadastro aí E garanta aí seus 30 dias grátis aí Para curtir aí Assistir filmes, séries e músicas aí Ou com a sua família, com a sua namorada, né, mano? Só aproveitar e ser feliz, né, rapaziada? E bom, família Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou Até mais, rapaziada Falou!